Tá ligado? Ok, parece que sim. Iniciando varredura de setor. Contato. Voltamos aí com o detonado de Klaufdus Ghost, beleza? Deixa aquele like aí, tamo junto. Deixa eu chegar aí mais perto. Fique pronto. Faça isso. Caralho, esse cachorro é foda, mano. Cachorro é capeta, mano. Tô te curando. Bem-vindo de volta. Bem-vindo de volta. O que sobrou dele, na verdade. Aí o carrinho. Vamos, temos que continuar. O banho feito de luz tá na hora. Aqui é o líder Fikin. Estamos a caminho do local. Na escuta? Entendido, Fikin. Relatórios decentes indicam muito movimento inimigo naquela área. Cuidado. Não temos tempo sobrando. Então pegue as informações e saia logo. Entendido. Moral, velho. Tô seguindo o cachorro. O cachorro é mais inteligente que o cara. Cachorro, acabei de elujar você. Você veio pro mato, porra? Lembro. Não, o cachorro é retardado. Ó a TVzinha. Aí. Saca só. Nunca pensei que viria isso novamente. O quê? Acho que isso significa que temos que continuar. O que ele tá falando? Aí. Essas trilizões de tubo são foda. Que teve uma guerra nuclear aqui. A trilizão tá inteirona. E a antena nem caiu. Caramba, olha os quadros. O quadro também tá inteirão. Aqui foi mole que os caras deu. Caralho. A igreja lá no topo da colina. No topo da colina. Vamos. No topo da colina. Cuidado, eu te peço aqui. Tu acha que... Nossa, tá maneirão, olha lá. Eu vou cair uma vez pra ver. Ai, merda. Ei, ei, ei. Muito bem feita essa cena. Olha lá, descendo a porra dona. Ah, o telhado desceu inteiro. Mocão causada, mano. As trilhas nem saíram do telhado, mano. Aí foi mentira. Foi mal feito. Parece problema. Ainda a telha... Olha lá. Ainda a telha tá no telhado. Esse aí foi mal feito, mano. Isso foi mal feito, sinceramente. Sincronizar. Muito feliz. E lá vamos nós. Ok, o colete sincronizou com a sua câmera. Vai ajudar a guiá-lo. Para onde for, ele vai também. Vejo dois alvos à frente. Espere se separarem. O mais próximo. Elimine-o antes. Vamos, Vichas. Acabem com ele. Caralho, esse cachorro é o capeta, velho. Que espreme. Para onde foi o outro? Veja se esplazes a ele. Eu acerto esse. Certo, Logan. Mande o Ryan e faz colher as casas. Não queremos inimigos. Matou o cara. Caralho, esse cachorro é o demônio, mano. Olha o cara ali, ó. Espere. Tem um franco-atirador na sacada. Esse é meu. Ok. Primeiro guarda. Caralho, mano. Vamos lá, eu estou frustrado com esse cachorro, mano. Caralho, mano. O demônio, mano. Bom garoto, Ryzen. Vamos. Caralho, vamos lá, velho. Nossa. Parece que tem mais dentro. Fiquei com medo de cachorro agora, velho. Vem, fica aí. Abre. Caralho. 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 Olha aí, eu tô impressionado com esse cachorro, mano. Da minha frente eu agradeço, velho. Caralho, o cachorro tava se arrastando, não era? Porra? Que isso, mano? Calma na minha testa a granada. Pelo menos é realista, né? Aredor, voltado, bem à frente. Inimigo derrubado. Estou avançando. Temos que atravessar suas defesas e as próximas a ver. Ele foi derrubado. Este é certamente o lugar. Stalker 6, estamos no local designado. Parece que estão se cavando em uns escombros. Caralho, o cachorro tomou a granada. O cachorro explodiu. Na moral, ele tá roubando o meu. Eu vi o cachorro. Eu vi o cachorro explodir. Voltado, bem à frente. Me dêem cobertura. Opa, fogo amigo. Avançando. Me dêem cobertura. Cobra-me. Cobra-me. Estou avançando. O que é isso aqui? O que é isso? Papel higiênico, essa porra? Clique em um. Estamos recebendo relatos de movimento inimigo logo adiante. Se se apressar, talvez vocês possam interceptá-los. Entendido. Vamos. Porra, dosar não. Dosar não. Que porra de ameaça? Não, eu quero um fuzil, porra. Quero essa bosta não. Essa é munição. Agora sim, né, mano? Pô. Essa munição não dá, né? O cara voltou. Espirou lá. Tô com medo, filho? Tô com medinho? Tô com medo. Rastros frescos. Parece que foram por aqui. Rastros frescos. Veículos a caminho para a direita. Baixa, 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 baixa. Calma, calma. Deixa passarem. E aí? Caramba, calma. Caramba, blindado, mano. Deixa que parar, hein. Perfeito. Espera. Solitário à direita, duas horas. Elimine-o. Solitário à direita, duas horas. Elimine-o. Bom garoto, Riley. Fique abaixado e siga-me. Ah, tem que ser sincronizado com o cara, mano. Ah, esse cachorro é muito foda. E lá vamos nós. Ok, muito movimento inimigo aqui. Então vamos devagar e com jeitinho. Fasculhe. E veja se consegue descobrir algo. Lembre-se, ande devagar e mantenha Riley escondido na grama. Porra, tá olhando pra cá ou pra lá? Foda, né, mano? Foda, né, mano? Pra mim só tinha um. Ok. Muito movimento inimigo aqui. Então vamos devagar e com jeitinho. Fasculhe. E veja se consegue descobrir algo. Lembre-se. Ande devagar e mantenha Riley escondido na grama. Ah, são dois caras, mano. Isso deve funcionar. Ué, não tem esforço, velho. Bom tiro. Ok, entramos. Vamos descobrir o que está acontecendo. Ele caiu. Gostosinho. Ok, estamos indo. A chica só está voltando. Ah, muito maluco. É sério isso, né? É sério isso, velho? Bom tiro. Vai me ver, esse desgraçado, mano. Vai me ver. Filha da puta. Vai para lá, o cuzão. Ah, esse cachorro é o filho do capo. Matita? Que merda é essa? O cara no trailer... Tá vendo? O cara no trailer? O cara no trailer? O cara no trailer? O cara no trailer? O cara no trailer tá falando... O cara no trailer é um porra... Tá vendo a máscara dele? Que bom que pude ver... O que foi? Parece que vi um fantasma... Não vai conseguir nada comigo... É, isso é uma pena... Não pensam que eu deixaria assim tão fácil, não é? Não... Você e eu... Temos muita coisa para adotar em ti... Leve tudo para a base de artilharia, Charlie... Ele também... A operação Homecoming seguirá no cronogram... Base de artilharia, Charlie... Operação Homecoming... Viking, qual é a sua posição? É melhor o seu pessoal voltar logo, ficarão para trás... Entendido, estamos a caminho... Marcando o ponto de encontro... Tire o Riley daqui... Nos reencontramos na saída... Guie o Riley pelo sul ao ponto de encontro... Ele caiu... Ele caiu... Boa garoto, Riley... Vamos... Stalker 6, estamos indo para aí... Não comece a se divertir sem a gente... Hehehe Ah, quer namorar Ai, tio Quanti 보i Quanti parecem perdidos? não estamos perdidos, estamos procurando por você, capitão mary, o alco, acho que vocês tem algo que me pertence, tem um grupo da federação levando o cara para a base de artilharia, um dos seus? sim, o ajax, certo, não temos muito tempo, pode vir conosco, mas faça o que eu disser quando eu disser, entendido? sim senhor, tudo bem? vai ficar bom que guerra contato inimigo adiante espere, estão decolando bem na hora eu, 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 admirando a paisagem e ficando indo embora temos alguns inimigos, somos mais caras consigo ver inimigo derrubado alvo eliminado eu estou vendo o alvo inimigo derrubado é s? amé 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 Atenção Atenção Algo no alto às 8 horas Atenção 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 Preciso de fogo de cobertura Para o alto da colina, vamos! Peguei um. Kigan, tome posição. Luz ajuda a chegar até o estádio. Boa, Jax, não tem muito tempo. Pô, o Vasco é descarga de tudo, mano. Puta, mano. É isso aí, mano. Eles surgiram das trevas e desapareceram à luz do sol. A reputação deles na terra de ninguém persistia na forma de medo generalizado. Uma arma muito mais eficaz do que as feidas de aço ou latão. Merrick e Kigan. Esses eram os homens sobre quem papai falava. Os Ghosts. E alguns ousavam desafiar eles. Eles foram para San Diego, território da federação, para encontrar a Jax. Ghosts. Antes, nós apenas os imaginávamos. Naquele momento, estávamos determinados a ser um deles. É isso aí. Galerinha, vou fechando por aqui. Deixa o like aí. Nos vemos no próximo episódio. Valeu. Fui. 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 Fui.